Fala rapaziada Genshizeira, aí rapaziada, tá no bom com vocês? Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, hoje eu vou falar mais uma vez aqui do Genshin Impact E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o sexto dia do evento Pegme Se Puder Vamos de vídeo aí rapaziada, vamos que vamos Bom rapaziada, vocês vão abrir aí o F5 de vocês Vamos naquela velha abazinha aí, né, pegue Se Puder, a aba do evento, vamos colocar aqui detalhes do evento E vamos aqui pro sexto dia de exploração, beleza? Vamos aqui investigar Vamos aqui no primeiro Hiddy Tew aqui falar com ele aqui, vamos ver o que ele vai querer da gente Pronto rapaziada, essa aqui é a troca mútua, beleza? Ele tá pedindo uma carne, eu dei aqui uma carne de ave rapaziada Esse nome aí significa que alguma coisa está voando, um Hiddy Tew pode ter sido lançado, enfim, é um bagulho assim, meio difícil de explicar, beleza? Até no próprio dicionário do Hiddy Tew Lace, ele é meio difícil de explicar Mas eu chutei aqui, foi no chutômetro e acertei de primeira, coloquei aqui a carne de ave, né? Deduzi isso, alguma coisa que voa, se não é um Hiddy Tew é pra trocar alguma coisa, então vai ser uma carne de ave, né? Então eu coloquei a carne de ave aqui, eu procurei também, tentei uma borboleta, alguma coisa aqui Mas fiquei com medo e tentei a carne de ave e funcionou, então não teve como eu testar os outros materiais Então não deu pra saber, beleza? Mas com a carne de ave eu sei que funciona aí de primeira rapaziada Só dar pra ele aí, ele aceita Pronto, depois que a gente entregar aqui, ele vai pedir pra gente ir lá no outro Hiddy Tew Vamos lá falar com o outro molequinho lá Pronto, aquele que quer que a gente derrote alguns inimigos aqui A gente vai pegar os caras ali, os Fatuizão lá Aqui é Easy Easy, rapaziada Aqui vocês vão utilizar o Hydro, o Hydro não, perdão, o Cryo Que quando esse Hiddy Tew aqui do Machadão aqui Ô, perdão, quando esse Fatui do Machadão aqui ele tiver com o martelão aqui Tiver com o escudo dele, vocês utilizam aí o Cryo, o gelo aí que vai quebrar a resistência do escudo, beleza? Presta atenção nesses outros Fatuizão aqui, nesses maiorzinhos aqui Que eles tem o Healer, né? Um deles aí é Healer Então ele vai curar aí os outros Fatuizão e matar eles também Pronto, terminou aqui ele matar os Fatuizão, vamos lá falar com ele de novo lá Pronto, agora a gente vai alterar o relógio da gente aqui Ele vai dizer onde tá lá o outro Hiddy Tew lá, né? Que é o Hiddy Tewzão estranho A gente vai alterar o relógio aqui do meio-dia, rapaziada, em diante, beleza? Do meio-dia até as seis da tarde, é o horário que ele vai aparecer pra gente aí Vou alterar aqui pra vocês verem aqui e vamos lá, vamos pegar ele E pronto, rapaziada, aí ó, concluímos mais um dia aí, ó, sexto dia aí, concluído pra vocês aí Eu acho que vai estar disponível a partir das seis da manhã Ou é a partir da meia-noite Bom ou outro aí, mas eu acho que é mais provável a partir das seis da manhã Vamos aqui, rapaziada, as recompensas aqui Sessenta primogêminhas Mais o poste aqui de iluminação aqui Da hora aqui, o diagramazinho Mais sessenta K de mora, beleza, rapaziada? Esse aí, o vídeo de hoje fica por aqui Se ajudou algum de vocês aí, por favor, deixa o like no vídeo aí pra ajudar o canal Se ajudou algum de vocês, por favor, rapaziada, deixa o like no vídeo aí pra ajudar o canal, beleza? Se inscreve também, compartilha aí pra ajudar a crescer E é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho